Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer oito países da América Latina? E dessas pessoas, quantas tiveram a oportunidade de visitar essas nações pilotando uma moto? Pelo menos uma, o motociclista Valdemir Januário, de Diadema. Valdemir é apaixonado por motos desde os 15 anos de idade. Um dia resolveu se aventurar e conhecer diversos lugares do Brasil e da América do Sul com sua moto. Ao todo, o Valdemir já passou por 25 estados brasileiros e países como o Chile, a Argentina e Peru. Eu comecei a gostar de moto na minha adolescência, quando eu tinha meus 15, 16 anos. Então eu tive que esperar completar meus 18 anos para poder comprar a moto e sair por aí andando. Em 2009, eu fiz o planejamento de estar indo para o Chile de moto. Para mim era tudo novo, então eu comecei a pesquisar, a estudar, a planejar. Foi em 2010, a primeira viagem que eu fiz. Foi de São Paulo até o Chile, passando pelo extremo sul do Brasil, chegando no Uruguai, percorrendo a Argentina e chegando até o Chile, até Santiago do Chile. E voltando pelo interior da Argentina. Um lugar que me chamou a atenção foi as cordilheiras peruanas. Aquela região é muito bonita, o clima, as pessoas ali, a cultura é bastante diferente da nossa. Então foi uma região que mais me chamou a atenção, foi as cordilheiras peruanas. A aventura mais recente foi a Bolívia, no começo deste ano. Ao todo, o Valdemir já percorreu mais de 200 mil quilômetros com sua moto. Em 2014, eu fui para a Bolívia. Foi uma viagem sem muito planejamento. Então eu fui lá conhecer um pouco da história do Che Guevara. Mas se engana quem pensa que ele está satisfeito com sua marca. Se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou para o Alasca. Se você pensa que é tudo perfeito na viagem, saiba que muitos imprevistos podem ocorrer no meio do caminho. Por exemplo, você chega numa cidade, você não tem vaga no hotel. Você chega num posto de combustível, acabou a gasolina. Às vezes, você está num deserto, fura o pneu. Valdemir resolveu então criar um blog, onde poderia registrar todos os mais novos lugares conhecidos. Além de publicar fotos e vídeos de suas viagens. Quando eu voltei, eu falei, vou criar um blog para poder mostrar onde eu estou. E para quem quiser acompanhar o motociclista de Diadema em suas aventuras, é só acessar www.valdemirjanu.blogspot.com.br